Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou Valmir Sales do canal Garage Orgânica. O vídeo de hoje pessoal é respondendo aí a vários comentários que está sendo feito aí em um dos vídeos que eu postei de como cultivar cebolinha gigante em vasos, mas graças a Deus que a maioria dá aí desejo de continuar fazendo conteúdo aí e postando para essas pessoas. Então pessoal respondendo a esse questionamento nós vamos fazer hoje passo a passo de como cultivar uma cebolinha gigante em vasos, mas antes de mostrar o vídeo para vocês se puder se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu jóia, o seu like, ele ajuda muito o nosso canal, aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as notificações que se passa aqui pelo canal, nos siga nas nossas redes sociais que vão ficar linkado aqui embaixo, você fazendo assim vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Agora vamos para o vídeo? Vem comigo! Bom galerinha, seguinte, para você cultivar uma cebolinha gigante como essa daqui ó, está aproximadamente do início da raiz até a ponta da ponta da folha lá, aproximadamente 90 centímetros, um metro ou uma como essa daqui ó, olha o tamanho dessa cebolinha, isso aqui é cebolinha pessoal ó, não é alho poró não, é cebolinha gigante, é uma variedade normal, não é nem uma variedade específica, é cebolinha, mas para ela chegar a essa estrutura aqui pessoal, eu vou ensinar aí o passo a passo para vocês, que como eu falei no início, isso deu muitos comentários, ainda bem que a maioria dos comentários positivos, mas também muitos comentários que às vezes é vem para nos desanimar de continuar produzindo conteúdo, mas pessoal, então é muito fácil, é o seguinte, você tem que primeiramente você vai preparar o seu vaso, você pega um vaso como esse aqui ó, tem 40 centímetros no comprimento, 15 centímetros de profundidade, você vai fazer furação aqui no fundo dela, deixa eu virar aqui para vocês verem, olha lá as furações ó, você vai pôr uma camada de argila expandida, em cima dessa camada de argila expandida, você vai pôr uma telinha de mosquiteiro ou uma manta de betinho, preparou essa camada de drenagem pessoal? você vai preparar o seu solo, assim como eu preparei esse aqui ó, então você vai misturar aqui ó pessoal, 50% de substrato ou uma terra boa para plantio, você vai pôr 30% de humus de minhoca ou esterco de curral, seja bovino, seja de ovelha, de cabra, seja de cabra, seja de cabra, enfim, você vai pôr também 20% de areia grossa de construção, para deixar o solo bem assim ó, soltinho, airado, ou se você quiser pode misturar aí 10% da areia grossa de construção e 10% de vermicolita, porque a vermicolita vai proporcionar que o seu solo fique assim ó, tanto soltinho como úmido, preparou o vaso e o solo, então você vai plantar, transplantar aqui a sua mudinha de cebola, nessa distância legal aqui ó, dos 10 cm, uma da outra, você vai fazer as covinhas aqui ó, e vai transplantar mais ou menos nessa distância que está aqui ó pessoal, você transplantou aí, o que é que vai acontecer? Vamos para o próximo passo, ela vai chegar com uns 30 dias, ela vai chegar a esse tamanho aqui ó, tá vendo pessoal? Eu deixei essa daqui propositalmente para mostrar para vocês, que ela vai chegar nessa condição aqui ó, mais ou menos o que? 25 cm, que é um palmo de tamanho. O que é que acontece pessoal? Quando ela chega nessa condição aqui, a estrutura dela ó, é fina aqui ó, tá vendo? É fina, ela cresce, aí começa a cair assim ó, dessa forma, como está aqui ó, então você vai fazer o que pessoal? Aí você vai arrancar tudo ela, como eu vou fazer aqui para vocês ó, tá vendo ó, aí vai fazer o que? Você vai cortar aqui ó, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, cortou aqui pessoal? Aí você vai pegar ó, aí você vai pegar ó, separar, transplanta ela de uma forma para cobrir essa parte branca, por quê? Porque ela já vai crescer com outra estrutura, tá bom pessoal? Então ó, olha lá ó, você cobriu toda essa parte branca dela aqui, dessa forma aqui que eu estou falando, para mostrar para vocês, então, com mais uns 30, 40 dias pessoal, ela vai crescer, mais robusta, mais forte, essa estrutura dela aqui ó, o pezinho dela vai estar mais grosso, e você vai ter já uma cebolinha como essa daqui ó, deixei também essa outra aqui ó, nesse outro estágio, para mostrar para vocês ó, está vendo? Ó, ó a grossura já, das mudinhas pessoal, então, ela já está, de um tamanho vamos dizer normal dela ó, já está mais ou menos com ó, ó, um palmo, isso medindo do substrato, isso medindo da raiz dá mais ó, um palmo, dá mais, diminuiu os um aqui ó, um palmo, ó, dois palmos, está aproximadamente com 40 centímetros, 45 centímetros, então pessoal, se eu quero ela maior, gigante, eu não vou simplesmente colher, ficar colhendo folha dela aí, e deixando ela aí, por quê? Porque essa estrutura aqui ó, ainda está fina, para ela chegar a ter, uma folha como essa daqui ó, que mais, da grossura do meu dedo, como você está vendo aqui ó, a grossura dessa daqui ó, pessoal ó, ó, só para você comparar aí ó, está mais grossa do que meu dedo ó, está vendo? Ó, então para você ter uma folha como essa daqui, você tem que ter uma estrutura como essa, grossa ó, muito bem mais grossa do que meu dedo, está vendo? Então, o que é que eu faço? Eu faço, repito, o mesmo procedimento ó, arranco aqui ó, colho ela aqui ó, como eu vou colher aqui para vocês, então pessoal ó, arranquei aqui para vocês, veja a diferença ó, a estrutura aqui dela ó, como está grossinha as mudas, ó a raiz, o tamanho que está, então é outra estrutura, para a cebolinha ela, ela ter folha grande, e grossa como essa, essa gigante ali, ela precisa ter uma estrutura, dez de baixo, dez da raiz, então o que é que eu faço aqui? Repito o procedimento, novamente ó, eu vou pôr ela aqui, corto novamente aqui ó, ó, da mesma forma que eu fiz com a outra, aqui ó, 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 acima da parte branca, ó, corto aqui ó, tá vendo pessoal? Essa raiz que está grande, o que é que eu faço? Eu junto ela aqui, e também corto mais da metade, ó, deixando uns dois, dois centímetros da raiz ó, eu corto aqui ó, por que pessoal, eu faço isso? Porque ela vai criar novas raiz, a raiz vai se desenvolver com outra estrutura, tá? Com outra estrutura, aí o que é que eu faço? Ela já está grossinha, não vai precisar eu pôr dois, só se tiver pegado, né, grudado aqui ó, tiver junto assim, eu posso pôr, então o que é que eu faço? Eu pego novamente, ó, vou no meu substrato novamente, faço uma cova bem mais profunda, ó, e novamente eu planto ela cobrindo toda a parte branca outra vez, ó, olha lá o que eu vou fazer, ó, tá vendo pessoal? Ó, beleza pessoal? Agora nós chegamos a esse estágio aqui ó, essa cebola gigante aqui, já foi transplantada pela terceira vez, por isso que eu tenho essa cebola gigante aqui, tenho essa outra aqui ó, que já está se aproximando também o tamanho, ó, olha o tamanho pessoal, então o procedimento pessoal, é esse aqui, e esse período aí que ela está se formando, eu tenho que enriquecer esse solo aqui pessoal, desde a, desde a sementeira, até esse estágio aqui, eu tenho que fazer o que? Além de preparar esse substrato da forma que eu falei pra você, ó, aqui, ó, esse substrato aqui pessoal, olha como é, ele é soltinho, ele não fica compactado, não encharcado, tá vendo ó, tá úmido, mas não tá encharcado, você mete a mão assim ó, no substrato e vê, ó, se seus dedos saem assim ó, úmido, ó, tá legal, agora se sai pingando água, aí tá encharcado, então o substrato tá assim, então você enriquece esse substrato, por quê? É, quando se trata de folhosas pessoal, elas amam, elas gostam de nitrogênio, então você vai usar o quê? Vai por aqui, torta de mamona, é, seja, esterco bovino, você também pode acrescentar aqui, farinha de ossos, farinha de casca de ovos, tudo isso eu acrescento aqui nesse substrato pessoal, e aí ó, você vai ter, é, uma maravilha como essa daqui, olha pessoal, eu vou agora, vou colher essa cebolinha, porque você tá vendo ó, tá aqui ó, daqui de cima do solo, ela já tá dando óleo, veja bem ó, no palmo, ó, dois, ó, três, ó, e vai dar ó, quatro palmo, ainda sobrou uma pontinha, ela provavelmente daqui do solo pra aqui, ela tá dando de 95 centímetros a um metro pessoal, mas eu vou colher ela, vou mostrar pra vocês da raiz, a profundidade, que a raiz dela tá, veja bem, ó, ó pessoal, tá vendo o tanto que ainda, ela tava enterrada, por quê? Porque quando eu faço, é, quando eu faço esse transplante, enterro ela pessoal, ela vai, ela vai crescer, vai engrossar, e vai crescer com outra estrutura, ó pessoal, ó essa parte branca aqui ó, dando, o que ó, mais de 30 centímetros, no palmo meu é 23, 24 centímetros, então ó, dando mais de 30 centímetros, só essa parte branca, equivale o que ó, ao tamanho dessa cebolinha, que já, é, passou pelo segundo transplante, então pessoal, é isso aí, que eu queria mostrar pra vocês, ó, vou colher o restante aqui, já mostro pra vocês aí, vou dar uma pausa, para o vídeo não ficar muito grande, olha pessoal, terminei aqui, a colher, a colheita dessa caixa, olha o tamanho da cebolinha, ó, vai vendo aí ó, vai vendo, ó, agora que chegou na sul, ó, vai vendo o comprimento dessa, então pessoal, essa é a cebolinha gigante, mas não tem nada, pelo menos no meu caso, não tem nada de semente, é especial, de variedade, é diferenciada, não pessoal, essa variedade normal, como vocês viram aqui, ó, ela tá aqui pequena, aqui no segundo transplante, ela, pega essa outra estrutura, essa daqui, tá no terceiro transplante, essa cebolinha aqui, pessoal, tem aproximadamente, de nove a dez meses, é, contando aí, do primeiro transplante, então pessoal, é assim que foi feito, esse vídeo aí, que o pessoal, tá comentando muito, eu tô postando, esse vídeo aqui, pra ficar, bem esclarecido aí, a forma que eu cultivo, essa cebolinha gigante, beleza pessoal, então tá aí, a explicação, se você gostou do vídeo, deixa aí, o seu jóia, ajuda muito, do nosso canal, não se esqueça, de se inscrever, aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, aciona o sininho ao lado, pra tá recebendo, todas as notificações, do que se passa, aqui no canal, nos siga, nas nossas redes sociais, que vão ficar, linkado aqui embaixo, beleza pessoal, nos veremos aí, nos próximos vídeos, fica com Deus, tchau.